E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é pra você, pessoa preguiçosa, mas que quer impressionar nesse final de ano. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Nossa Rafael, você tá me chamando de preguiçoso? Calma, não é bem assim. É que essa receita é muito simples. Você vai precisar apenas de um liquidificador e geladeira. É por isso. Relaxa. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E só inscrito fiel, já deixa o like no começo do vídeo. Vamos pra receita. Adicione todos os ingredientes no liquidificador, exceto o abacaxi e a gelatina. Hidrate a gelatina com 5 colheres de sopa de água fria, conforme o fabricante. E leve por 15 segundos no micro-ondas. Adicione a mistura e bata novamente. Unte a forma com manteiga ou óleo. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Para desenformar, utilize uma faca como auxílio. E no pincel de sopa de água fria, o abacaxi é 68 degrés hoje. Então gente, pra usar o abacaxi vocês devem retirar todo o excesso de líquido que ele forma. E vocês também podem usar uma compota de abacaxi, que a gente já fez aqui no canal, ou abacaxi em calda. Para os mais doceiros, você pode acrescentar um pouquinho de açúcar no seu pudim. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo!